Os familiares das nove vítimas do massacre da escola de Sandy Hook em 2012 abriram um processo em tribunal contra o fabricante da arma utilizada pelo atirador. A queixa por negligência e morte injustificada foi entreposta esta segunda-feira no tribunal do Connecticut, dois anos após o massacre, protagonizado por Adam Lanz, a um jovem de 20 anos. Os familiares consideram que a arma utilizada por Lanz, a uma espingarda de assalto AR-15, criada para fins militares, não deveria ser vendida a civis. O processo judicial, entreposto dois anos após o massacre, pretende obter compensações financeiras da parte do fabricante da arma e do entreposto que vendeu a espingarda ao atirador, desde o massacre de 2012 que as autoridades do Connecticut proibiram a venda de mais de 100 armas de tipo militar, limitando os cartuchos a 10 balas.